Há umas duas semanas atrás, quando o Lago de Furnas atingiu um pouco mais de 90% do seu volume útil, a gente noticiou aqui. E agora, outra boa notícia, mais uma boa notícia, o lago subiu ainda mais. Conta para o pessoal aí, qual a porcentagem de volume útil e qual a metragem das águas na manhã desta quinta-feira? Pois é, Paulo, notícia boa, o nosso Lago de Furnas cada vez mais cheio, trazendo aí muita rentabilidade, muita geração de empregos, né Paulo? A última medida que foi medida hoje, Paulo, está em 767,33 metros hoje, dia 2 de fevereiro. E a porcentagem, Paulo, é 94,19%. Houve uma variação de 3 centímetros de ontem com hoje, Paulo, para hoje, em 24 horas. Foi uma marca, né, ultrapassou nesses 11 anos aí, é um recorde, Paulo. O último, Paulo, foi em 12 de março de 2011, a última vez. Estamos prestes aí a atingir o marco histórico, que é a 100%. 100%, infelizmente, 100% eu não acredito, João, porque tem um plano de contingência, um plano de emergência, né, hoje do ONS, também com Furnas e todas as cidades, para evitar o risco, né, já que quando chega muito próximo de 100%, há o risco de alagamentos de algumas casas, algumas regiões ribeirinhas. Ontem, inclusive, circulou aí nas redes sociais uns vídeos impressionantes de uma lavoura de café na cidade de Carmo, Carmo de Minas, aqui no sul de Minas, a lavoura ficou completamente inundada. O pessoal não acreditava mais que o lago poderia chegar nessa porcentagem, acabou plantando o café muito próximo ali. A lagoa, ela acabou inundando e transbordando, né, chegando num nível muito alto e acabou inundando essas lavouras. Então, por isso aí, essa questão, né, do 100%, eu acho que a gente não vai chegar, né, o pessoal aumenta ali, abre mais as comportas ali das usinas e aí escoa um pouquinho da água, mas está sempre esse balizamento aí próximo sempre aí do 100%. Um marco histórico já, né, a gente já pode falar, porque esse último, como você bem disse aí, foi, já tem 11 anos, né, 11 anos que o lago não chegava nesse volume. Então, aí, sempre boas notícias, né, para toda a nossa região. Isso dá uma tranquilidade para os empresários, uma tranquilidade para os piscicultores, para os agricultores, para o pessoal do turismo aí, de saber que, pelo menos neste ano, o lago a gente vai passar aí o ano todo, até ano que vem aí, se Deus quiser, acima da cota mínima. Eu sempre bato nessa tecla aqui, época de chuva é muito bom, né, o lago muito cheio, próximo aí da cota de 100%, próximo da cota máxima, 7,68%, porém, é sempre bom bater nessa tecla, né, a nossa briga, a nossa causa política aí, por isso eu parabenizo aqui os grupos Profurnas, Alago, as prefeituras, a pressão da população em cima dos políticos da região, para poder manter o lago aí sempre acima da cota 7,62%, que é a cota mínima para poder fazer o uso múltiplo das águas.